A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do ofício nº 630 de 2019 do deputado Ulisses Gomes, solicitando a anexação da nota técnica produzida por encomendo do Instituto Estadual de Floresta ao projeto nº 1658, de 2015, e das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo das seguintes dados. Solicito para anexar a nota técnica ao projeto de lei 1658. Do senhor Bilac Pinto, correspondência prestando informações relativas ao requerimento 1741, de 2019. do senhor Antônio Augusto Malar, diretor-geral do IEF, prestando informações relativas ao requerimento nº 468, de 2019. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação das proposições da comissão. Eu passo a presidência ao deputado Raul para fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Noraldino, presidente, para apresentar requerimentos de sua autoria. Requerimento que seja formulado voto de congratulações com o Fernando Montes Ferreira da Cruz pelo reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao longo da causa animal na cidade de Além, Paraíba. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Pedido de providência para que a ilustre secretaria realize um estudo qualificado sobre o modelo ideal de abrigamento de animais domésticos e, a partir dele, seja criado um centro de referência em abrigamento de animais no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino. Requerimento que seja encaminhado à Secretaria, à CEMAD e à Secretaria e à CEAPA, Secretaria de Meio Ambiente e de Agricultura e Pecuária, em Belo Horizonte, pedido de providência para que, em regime de cooperação, desenvolva um programa de fiscalização preventiva no qual seja inserido trabalho de conscientização, capacitação e educação aos produtores rurais vinculados ao CEAPA. Em votação, requerimentos. Os deputados concordam. Permaneçam como estão. Aprovado. Sobre a mesa, requerimentos decorrentes da Assembleia Fiscaliza. Requerimento que seja encaminhado, dentro dos termos regimentais, ao Secretário de Meio Ambiente e ao Secretário da Fazenda, pedido informações sobre o cronograma de integralização do passivo do ano de 2019, referente à taxa de recursos minerários. Em votação, os deputados concordam. Permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento que seja encaminhado, de acordo com os termos regimentais, ao Secretário de Meio Ambiente, pedido informações sobre a elaboração do estudo de avaliação ambiental estratégica para o setor mineral, ao custo de R$ 6 milhões, a ser realizado com recursos arrecadados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por meio da taxa de recursos minerários. Em votação, os requerimentos, é o requerimento, os deputados concordam como estão, aprovado. Requerimento requer, nos termos regimentais, pedido informações sobre a sessão por essa parte de equipamentos adquiridos com o valor arrecadado com a taxa de recursos minerários. Encaminhado ao Secretário de Estado da Fazenda e de Meio Ambiente. Outro requerimento para que seja encaminhado a CEPLAG e a Secretaria da Fazenda, pedido de providências para que sejam alocados os recursos necessários para o desenvolvimento cérebro do sistema de informatização, de apoio e análise de processamento de autos de infrações ambientais. Outro requerimento para que seja encaminhado a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, pedido de providências para que se agilize a publicação do decreto de regulamentação do Programa Estadual de Conversão de Multas. Outro requerimento para que seja encaminhado para a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, pedido de informações sobre o convênio firmado por essa pasta com a organização da sociedade ato civil ajuda, especialmente sobre a cassação de cães e gatos e as ações de educação ambiental desenvolvidas pela entidade. Outro pedido de informação que seja encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável, pedido de informações sobre a composição, o cronograma e os objetivos específicos do grupo de trabalho instituído para propor a normatização e a estruturação das ações de proteção à fauna doméstica pelo poder público estadual. Outro requerimento que seja encaminhado, de acordo com os termos regimentais, ao Secretário de Meio Ambiente, pedindo informações sobre o mandamento da elaboração do estudo, que atestará o aumento da arrecadação dessa pasta no corrente ano, uma vez que, só após a validação desse estudo por parte da Secretaria da Fazenda, poderá ocorrer a celebração dos contratos com as organizações da sociedade civil que foram selecionadas por meio do processo licitatório para dar apoio à estruturação dos comitês de bacia. Outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria da Fazenda, pedido de providência para que seja liberado o montante de R$ 48,4 milhões relativos à cobrança pelo uso da água que deveriam ter sido repassados aos comitês de bacia do Estado. Outro requerimento que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à COPAS, a pedido de providência para que, em vídeo de esforço, com o objetivo de reduzir as perdas hídricas para segurar o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, tendo em vista o baixo índice pluviométrico dos últimos meses e o comprometimento da captação do rio para o pé, decorrente do rompimento da barragem em Brumadinho. Outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria da Fazenda de Meio Ambiente, pedido de informações sobre a implementação e execução do programa Água Doce no Estado. Outro requerimento que seja encaminhado ao presidente do Comitê Interfederativo, CIFIC, criado para fazer a interlocução do poder público com a Fundação Renova, e ao presidente da Fundação Renova, pedido de informações em relação ao andamento de cada um dos 42 programas previstos no TTTAC, executado pela Fundação Renova na bacia do Rio Doce, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Governo, pedido de providência para que, diante das determinações da Lei 18.185, de 2009, seja mantida em caráter excepcional, a partir de 2021, a contratação temporária de brigadistas para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tendo em vista a importância dessas equipes para o controle de incêndios florestais em unidades de conservação. Outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedido de providência para que o licenciamento ambiental do projeto de mineração da Sul-América de Metais, a ser implantado no norte de Minas, incluído no mineroduto, seja analisado de forma unificada pelos órgãos ambientais competentes, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, de modo a serem considerados impactos do conjunto do empreendimento. Outro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedindo informações sobre eventuais fontes alternativas de recursos a serem destinados ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a recente alteração da Lei nº 8001, de 1990, que diminuiu de 45 para 25 a participação do Estado na compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. Outro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedindo informações sobre boas práticas recomendadas para minimizar os eventuais impactos negativos gerados pelo cultivo da floresta plantada, eucalipto e demais essências florestais sobre a disponibilidade de água nas bacias hidrográficas. Outro requerimento seja encaminhado à CEAPA, pedido de providência para a realização, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, os estudos de caracterização da capacidade de infiltração e recarga hídrica nas bacias hidrográficas em situação de conflito pelo uso da água, com a finalidade de estabelecer as diretrizes de ações necessárias ao reestabelecimento da normalidade hídrica nesses territórios. E outro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de CEAPA, pedido de providências para que sejam realizados estudos em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com a finalidade de buscar alternativas para viabilização da continuidade do programa Bolsa Verde. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Raul Belém. O deputado requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedido de providências para apuração do incêndio de grande proporção que atingiu o Parque Estadual do Rio Doce, em Timóteo, em que a suposta omissão dos proprietários contíguos ao parque, quais sejam o senhor Clóvis, Ticom e a RAF, empreendimentos limitados, para que adotassem medidas para prevenção de propagação de incêndio e a inércia dos proprietários contribuiu para a queimada de 500 hectares, mesmo tendo a Secretaria de Meio Ambiente do município de Timóteo, feito várias notificações para a execução de aceiros. em votação, requerimentos, os deputados concordam, mas, como estão, aprovado. Indago, os deputados, se tem alguma matéria a ser apresentada, alguma colocação, como não tem, vou encerrar. Com a palavra o deputado Gustavo Santana. Bom dia a todos, a todos, meus colegas aqui, nosso presidente Noradino, Oswaldo, Robelém, simplesmente, presidente, para informar, a Vossa Excelência já teve notícia da nossa audiência pública, onde eu tive o prazer de representar e presidir a Comissão do Meio Ambiente na cidade de Amantina, onde fomos olhar lá um problema local, que foi o fechamento dos garimpos, mas um garimpo que nós fomos lá para conversar e ver a verdadeiro sentido e a necessidade deles de um garimpo sociável. É um garimpo onde eles querem trabalhar com toda legalidade, respeitando o meio ambiente, por isso que fomos lá, fomos ouvir, tivemos representantes da SEMAD lá, onde se propôs poder dar o auxílio técnico, o auxílio todo necessário para que a atividade possa voltar no meio ambiente sustentável, onde que não se prejudique nada de bacia do rio, como foi falado, aonde vão determinar o que eles podem fazer, eles estão todos interessados para que faça o garimpo voltar, mas dentro da legalidade, respeitando o meio ambiente. Então, foi muito bom, foi proveitoso, estava lotado. Agradeço a oportunidade de estar lá representando a Comissão do Meio Ambiente e eu parabenizo também a nossa equipe técnica, que nos deu todo o apoio lá no dia de Diamantina. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Com a palavra, deputado Raul Belen. Eu quero aproveitar esse momento aqui e cumprimentar o Ministério Público Estadual. na pessoa dos seus representantes, o doutor Carlos Valera, que é o representante de meio ambiente da nossa região, por ontem, em uma audiência do Ministério Público, ter resolvido que o empreendimento LD celulose, que está acontecendo no Triângulo Mineiro, com todas as informações que foram repassadas pela empresa, os estudos técnicos, onde ficou aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente a sua licença prévia, a sua licença de instalação. E, com todo o cuidado e a garantia da legalidade que tem o MP no Estado de Minas Gerais, ontem ficou muito clara nessa reunião, que o empreendimento é muito bem-vindo ao Estado de Minas Gerais, o empreendimento, ele tem dado todas as informações e tem tido toda, demonstrado toda a sua capacidade de instalação e futuramente de operação dentro das normas, preservando o nosso meio ambiente. A gente sabe que é um grande empreendimento com um impacto social relevante pela questão da geração de empregos, são mais de 6.500 empregos durante a instalação dessa fábrica de celulose, mas quero cumprimentar aqui a responsabilidade da empresa e do Ministério Público em relação ao meio ambiente também, ficando demonstrada a capacidade da empresa de trazer esse desenvolvimento sem danos e prejuízos ao nosso meio ambiente. Então, senhor presidente, eu gostaria aqui de apresentar um requerimento, cumprimentando o Ministério Público Estadual, na pessoa do promotor, doutor Carlos Valera, pela responsabilidade que tem tratado esse assunto tão importante e relevante, não só para o Triângulo Mineiro, mas para todo o povo de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Raul Belen. Reitero aqui as palavras do deputado Raul Belen, referência ao promotor Carlos Valera, um promotor que tem sido destaque em toda a sua atuação. Então, a proposta do requerimento do deputado Raul Belen, solicito, deputado, para assinar com a vossa excelência. Com o maior prazer, eu gostaria que se convidar os demais companheiros que assinassem conosco também esse requerimento. Requerimento de congratulações em referência ao promotor Carlos Valera está em votação. Os deputados concordam, permanece como estão. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Bom dia a todos.